o rapaziada então mano tamo aqui no lazer que hora que agora 3 horas então mano tão falando que tem um hospício um hospital abandonado por aí tá falando que tem um bagulho assustador lá e aí que que vocês acham então é que pertinho e aí tô com medo né mas vamos lá na minha nave aqui ó é da raça no ar soft tá na mão vamos lá vamos lá vamos lá vamos aí só tomar cuidado parece e entendeu porque falava que é pertinho aqui do lado pode ficar então e aí tem todo cuidado hein oi tá mó escuro pra cá mano você é louco é que a mãe me fechou ali é aqui ó olha aqui ó mó sinistro ó olha isso aí cadê vamo aí 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 vamo aqui debaixo pra ver primeiro vem aqui ó tá aberto aqui tá aberto cadê vamo aí deixa eu entrar tá não tá fechado tá fechado tá fechado vamo lá em cima olhando lá em cima como tá sinistro vem que vai subir ele vai subir eu sou meu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou e tá peru com aquilo ali meu Deus meu Deus calma, 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 calma cê vira vocês viram calma, 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 calma calma aqui, calma, calma Tc vem aqui megidia volta volta, você viu, serviu civil vamo cuidado cuidado və ai vamo devagar vamo devagar vamo devagar vamo devagar vamo devagar, vamo até lá eu vou no lado esquerdo você vai no direito mas olha só olha calma aí vou ficar aqui no lugar ninguém tem ninguém tá nem bom vem aqui eita calma calma também aqui vai tomar frente com a frente com a frente cabelo nossa mano olha aqui as paredes com o desenho escrito não ligue olha aqui eu tô de rabisco que é isso velho não posso não ficar olha as costas aí olha as costas que que é isso João olha esse banheiro que que é isso nossa olha isso aqui meu pai amado que que significa isso aqui o oeste é louco cuidado aí mano aonde vamos lá vamos lá vamos lá tá limpo tá limpo aqui é o último aqui aqui o que eu vim aqui vem aqui vem aqui o último aqui vocês não vêm vem e aqui o que eu eita masqueira vem 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 aqui vem aqui aqui mano vem aqui vocês estão aonde vocês estão aonde o rádio comunicador vem aqui 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 eu tenho aqui ó aqui aqui ó vai aqui ó vai eu tô com medo e uma frente uma frente eu tô aqui calma tem um beira aqui do nada calma 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 tem nada tem nada tá limpo vamos aí vamos aí vamos aí cuidado cuidado eu tenho tá aqui deu não tá fechado aqui não aqui tá limpo vamos aí vamos aí para lá tu logo vamos devagar vamos devagar cuidado aqui, calma ai, calma ai meu deus, toma a frente ai alguém mano eu to com medo, to passando mal mano vamos devagar que eu to passando mal mano to com medo calma ai, calma ai, deixa eu tomar a frente primeiro deixa eu tomar a frente cabinho deixa eu tomar a frente cabinho chega a hora de vocês o que que é isso corre, corre, corre corre, corre vambora, vambora 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 entra no carro entra no carro entra no carro entra no carro você é louco vambora você é louco o que que vem aqui o que que foi aquilo mano pera aqui como ai oxe você viu as ideia mano deixa eu ver isso, vambora no carro vei nossa, mano tira a peça da mão doido tira a peça ai caramba o que ele fez o carro viado dá um deus aqui mano Ô, mano, vai voltar lá? Ah, não vou voltar lá mais não, mano, vambora. Nossa, vai dirigindo aí, mano, que eu tô rindo, vai dirigindo. Não, vamos lá, vamos lá. Não, vamos aí, vamos aí.